6h55, o MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje, nossa equipe de reportagem esteve no Rio Doce e já já a gente fala como está o nível do leito. Pai e filha quase se afogam em córrego ao caírem dentro de buraco no distrito de Quilombo. Isso aconteceu na cidade de Sabinópolis, no Vale do Rio Doce. Em Toflotone, campanha da Prefeitura de Combate ao Aedes aegypti troca materiais recicláveis por material escolar. É a segunda etapa da campanha. E nas notícias policiais, um tiroteio no bairro São Paulo assusta moradores. Esse crime aconteceu perto das balsas. Governador Romeu Zema participa de evento de retomada do Alto Forno 3, na cidade de Patinga. Agora, no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.